Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está Gerson Vassoff. Gerson, bom dia. O que é destaque aí na capital morena? Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagos. O destaque daqui é pra levar pra vocês um pouquinho da licitação da celulose, né? Do Vale da Celulose aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre as rodovias que vão receber melhorias. Então, a gente tá vendo agora essa licitação sendo aberta aqui para Mato Grosso do Sul, tá? Então, o aviso de licitação do projeto de concessão de rodovias da região leste de Mato Grosso do Sul foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado, tá? A licitação será realizada, então, no dia 5 de dezembro, lá em São Paulo. A concorrência a essa licitação pública, ela tem, então, como principal objetivo é a concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário, composto por trechos das rodovias estaduais, MS 040, MS 338 e MS 395, e também de trechos de rodovias federais, como a BR-262 e BR-267, totalizando, assim, 870 quilômetros de extensão pelo período de 30 anos, tá? Bom, a localização da poção central, localizado na poção central e leste do Estado, todo esse sistema rodoviário que eu disse, a ser incluído nos principais corredores que ligam a capital ao sudeste do Estado, passam por nove municípios sumatogrossenses, tá? A região a ser atendida possui o maior centro industrial do Estado, vocês muito bem sabem disso, e é um centro industrial que está em plena expansão, com destaque aos municípios de Campo Grande, Cidrolândia, Nova Alvorada, também Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, onde está localizada a maior indústria de celulose do mundo. Bom, as melhorias previstas, elas atendem o volume de tráfego atual e o projetado para os próximos anos, então, estão estimados nove bilhões de reais de capital privado para, então, essas benfeitorias. Os investimentos são para ampliar e antecipar melhorias na malha viária, como eu já disse, serão aí 135 quilômetros de duplicações, 457 quilômetros de acostamento, 203 quilômetros em terceiras faixas, 12 quilômetros de imaginais, implantação de 36 quilômetros em contornos de municípios e 112 dispositivos em nível e 4 dispositivos em desnível, além das outras melhorias, lembrando que todas essas melhorias também vão impactar na segurança nessa rodovia e também na conservação ambiental em todo esse trecho, Zé, então, hoje foi publicada essa licitação, essa licitação foi publicada hoje em Diário Oficial e ela vai ocorrer, então, vai ser realizada no dia 5 de dezembro, lá em São Paulo, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso, mas tem muito mais informação ainda sobre isso, os detalhes eu convido vocês aí a acompanharem lá no nosso portal RCN67, que já tem uma matéria completinha por lá também.